O liquidificador agora, promoção da nossa casa para a sua casa. A atenção vai para Israel Rafael Espino. Obrigado. Não? Ei, diretor. Vamos lá. Suzete Sueli Jorge Moraes, do Jardim Alvorada. Suzete, é seu. Vem buscar amanhã aqui no TVC, tá bom? Pode vir, a nossa equipe de produção vai ligar para você combinar certinho, para você retirar o seu presente da promoção TVC agora, da nossa casa para a sua casa.